Olá meus amores, bem-vindos aqui ao canal Cozinha Amor, para quem não me conhece eu sou Lina Leiria e hoje vou fazer um prato bem tradicional português, que é um pato assado no forno. Eu vou-lhe chamar pato com laranja, mas vou acompanhar também com um arrozinho de forno e uma batatinha frita à rodela. Também vos quero pedir, se ainda não o fizeram, para que subscrevam o canal, deixem o vosso like, deixem os vossos comentários, porque eu amo ler cada um dos comentários e respondo a cada um deles com muito carinho. Então, vamos para a cozinha e vamos ver como se faz este delicioso pato com laranja. Até já! Então, aqui temos os nossos ingredientes. Primeiramente, temos aqui um pato, já está arranjadinho. Eu já arranjei o pato e há uma das coisas que eu, quando faço esse pato assado, não tiro. Eu não tiro aqui esta golinha de gordura, mas não é, porque a gente vai comer isto, como é lógico. É porque se nós tirarmos, vai aparecer a febre do pato aqui e vai ficar seco. Portanto, isto agora, ao começar a derreter, também vai encolher toda esta gordura. Depois, no final, a gente também tira, não é um excesso. Mas, para a proteção da própria carne, vamos deixar esta pele. Já o tenho aqui nesta terrina que vai ao forno e vou-vos, então, mostrar quais os ingredientes. Portanto, aqui tenho duas cebolinhas pequenas cortadas grosseiramente. Tenho aqui dois tomatinhos maduros, umas tirinhas de pimento também assim, cortadinhas assim grandes. Eu cortei tudo grosseiramente, porque depois, no final, eu vou-vos mostrar o que é que eu faço com estes ingredientes. Aqui tenho dois dentes de alho, também cortados grosseiramente. Uma folha de louro, só que já está cortada em duas, já a partir. Tenho aqui cerca de uma colherzinha de sopa de pimentão doce. Uma colher de sopa de banha de porco. E aqui tenho duas laranjas e um limão. Vou também colocar pimenta branca. Também podem pôr preta, se quiserem. E o sal. Vou começar por colocar o sal, não é? Vocês já se habituaram comigo e já sabem que é o que eu faço às carnes. Tudo o que é sal e citrinos é o que eu esfrego logo na carne. Pronto, não vamos colocar muito sal, como nós já sabemos, não é? Não vamos arriscar. E agora vamos esfregar os citrinos. Até vamos abrir assim o pato. E podemos deixar lá também, dentro, uma ou outra casquinha. Não é preciso deixar as cascas todas, senão pôs também amarga. Para um pato destes, um limãozinho chega e uma laranja grande ou duas laranjas pequenas. Eu pus ali duas porque elas são pequenas. Então agora vamos espremer a laranjinha. Fica muito bom. Vocês também comigo já estão habituados que eu nas aves, já vos tenho dito, que eu coloco sempre os citrinos. Principalmente o limão, mas neste caso é pato com laranja. E é a laranja que vamos pôr. Mas eu também gosto de pôr no peru. Eu no peru, eu tenho aí no vídeo uma perna de peru assada. E eu dá a impressão também que coloquei laranja. Porque o pato e o peru são duas carnes de sabor muito intenso. Aliás, há pessoas que não gostam de pato. Porque o pato tem um sabor muito intenso e o peru igualmente. E se for temperadinho com os citrinos, ele perde esse gosto intenso. Fica gostoso, mas não assim a saber ao animal. Ora, vamos também colocar aqui a cebola. Vamos colocar assim a cebolinha. Por aqui assim. O alho. O pimentão. O pimentão. O louro. O pimentão doce. Tomate. E vou então começar a colocar a banha e vamos esfregar. Vamos esfregar aqui a banha por cima da barriga do pato. Pronto. Vamos fazer aqui uma pasta com pimentão. O pato está frio do frigorífico e então a banha não adere muito bem. Mas vamos deixar ficar esta banha assim por cima. E podemos deixar aqui, por exemplo, duas casquinhas de laranja. Eu tenho um forno máximo a 230, que é o que ele dá. Se o vosso der 250, por exemplo, podem pôr. Coloquei as duas barras de cima e de baixo e coloquei 90 minutos, que é uma hora e meia. Provavelmente ele vai precisar de mais. Mas depois, vamos acompanhando aqui o processo. E eu vos direi. Vou colocar aqui o pato. Vai ficar aqui até ganhar bastante cor por cima. E quando ele ganhar bastante cor por cima, vou fazer o que costumo fazer com todos os carros. Vou tapá-lo com papel de alumínio. Então, para fazer este arrozinho, vamos aproveitar os miudinhos do pato. Vamos precisar de uma cebolinha pequena, picadinha. Um alho raladinho. Azeite e sal. Mais nada. Queremos aqui um arroz muito levezinho. Vou então colocar aqui um fiozinho de azeite. Vamos colocar o cebolinha. Vamos colocar aqui então o alho ralado. Se quiserem colocar um bocadinho de sorrisse ou um bocadinho de bacon, podem colocar. Eu não vou colocar. Eu quero o arrozinho o mais simples possível. Aqui podemos deixar escurecer só um pouquinho a cebola. Que é para que o nosso arroz também fique um pouquinho mais que aquela cor de minhão escurinha. Agora sim, vou colocar então aqui o diáfilo de trono. Podemos colocar aqui também uma colinha de louro, metade. E neste caso é uma colinha grande. Eu vou só colocar metade. Vou agregar um bocadinho de vinho branco. Sal. E agora vou colocar água. Bastante água. Vamos tapar e deixar cozinhar. Então, vamos retirar estas coisitas aqui de cima do pato. Vamos virá-lo assim, deste lado. Vamos voltar a colocar no forno, antes de o tapar com a prata. Agora ele já ficou douradinho aqui deste lado. E vamos voltar a virá-lo. Parece que está assado, não é? Mas não está. Está praticamente cru. Nem a meia da assadura está. Ele ganha, a pele ganha cor no estante. Mas a carne... Ainda sangra, olha aí. Ainda sangra. Então, vamos levar ao forno novamente, para que esta parte fique toda tostadinha. E já de seguida vamos colocar a folha de alumínio. Então, agora vamos colocar aqui a folha de alumínio. Meus amores, quero-vos dizer que há vezes uma senhora fez uma observação. E realmente, ela tem razão. Em vez de colocarmos esta parte mais bassa da folha de alumínio em cima dos nossos alimentos, colocamos esta mais brilhante. Porque esta, realmente, se repararmos, ela meio que oxida. Portanto, escurece. Vamos deixar agora, vamos reduzir a temperatura do forno. Este caso está a 230 graus. E eu vou passá-lo para 180. Para que o nosso pato fique suculento, porque a carne tem que assar lentamente. Ora então, meus amores, o nosso patinho está assado. Eu vou tirar aqui a folha de alumínio. Então, o nosso patinho teve uma hora e meia no forno. E depois de desligar o forno, ficou 30 minutos com a folha de alumínio a descansar, a repulsar. E agora, ainda vou deixar arrefecer mais um pouquinho e depois já o vamos cortar. Os minutos do pato estão cozinhados. Eu vou retirar. E vou reservar, que é para cortar aos pequadinhos. Eu vou colocar o molho do assado junto com esta água, onde eu vou cozinhar o arroz. E ainda podemos lavar mais um pouquinho a travessa. Aproveitar mais um bocadinho esta gordurazinha do pato. Fala de novo aqui. E vamos deixar ferver. Ora aqui, o molhinho do nosso assado já ferveu aqui uns 15 minutinhos. E agora vou coar este caldo. Tiramos assim a casca da laranja, que é para não estar a apertá-la agora. Para não corrermos o risco do nosso molho ficar amargo. Eu vou colocar aqui uma colherzinha de café da safrão das Índias. Eu estou sempre a dizer que isto liga muito bem com os peixes, mas também com as aves. Principalmente o pato e o peru. Portanto, vou pôr esta colherzinha de café da safrão. Vamos deixar levantar a fervura. Vou retirar um pouco aqui desta calda. Para fazermos o molho para o pato, para a nossa carne. Porque ficámos sem o molho, não é que eu coloquei aqui. Mas já foi intencional. Já era deixá-lo perder um pouco. Retificar os sabores, os temperos. E agora, tirando esta calda para fazer o molho do pato. Vou juntar mais água aqui, que é para o arroz. Se precisar de mais calda para o arroz, vamos aqui aproveitar um pouquinho mais destes ingredientes do assado. E veem que ainda tiramos aqui um bocadinho mais de caldo. Para juntar aqui este caldinho para a gente então fazer o arroz. Vamos deixar ferver. E depois então, é só colocar o arroz. Eu tenho que botar umas batatinhas às rodelas e depois é com vocês, se querem fritar, se querem acompanhar com o batatinha ou não, ou só com o arroz. Mas eu estou a botar aqui uma batatinha à rodela. E aqui, vou então colocar o arroz. Já calculei que dentro deste tacho, eu devo ter duas canequinhas destas, de calda. E vou colocar uma de arroz. Vocês já sabem, se quiserem medir, medem a água feia no tacho. E já sabem, é duas de água, uma de arroz. O arroz que eu vou utilizar é este. Para arroz soltos, eu gosto de uma agulha. Então, vou colocar a chávena de arroz. E nesta altura também, podemos colocar, estão a ver, a febrinha dos miúdos do pato. Tapamos. E assim que levanta a fervura, diminuímos a temperatura e quando ele for aí a meio da cozedura, vamos colocá-lo no forno. Ora, o nosso arroz então está a ferver. Está já a ferver bem. Vou só provar como é que está o sal. Vou tapá-lo e baixar um minuto. Olha, é este molhinho tão bonito. Vou colocar assim uma pitadinha de sal. Porque penso que é o que lhe falta. Ele está... Está no ponto. Vou baixar um. E vou tapar. Vamos deixá-lo cozinhar aí. Mais cinco minutinhos. Pronto. Eu vou destapar aqui o nosso arroz. O nosso arroz. Vou tirar o arroz. Vamos colocá-lo na cassarolazinha. E vai para o forno. Estão a ver? O arroz não está cozinhado. Ainda tem calda. E agora, agora sim, vamos colocá-lo no forno. E é lá que ele vai acabar de cozinhar. Ou até tenho aqui a tampa de varro. A tampa do próprio tachinho. Mas não vou utilizá-la. Então, vou deixar aqui o nosso arrozinho. Cerca de uns cinco minutinhos tapado com a prata. E depois, vou também destapá-lo no final. Para dar um bocadinho de couro ao arroz. Deixá-lo ficar aí mais uns cinco minutos destapado. Então, eu tenho aqui duas colheres de açúcar. Duas colheres de sopa de açúcar. Vou deixar caramelizar um pouquinho. E vou juntar um bocadinho de água. E vocês vão perguntar para que é aquilo. Há aí um dos meus vídeos. Que agora não me recordo bem qual é. Em que eu faço um molho para escurecer o molho. Eu penso que é no rolo de carne. Para escurecer o molho. E para lhe dar até um gosto meio agridoce. Fica muito bom. Experimentem fazer. Até se não quiserem estar a arriscar e meter no molho todo. Metem um bocadinho do molho da carne à parte. E experimentem misturar. Caso não gostem. Então, não vamos estragar o molho todo. Não é? Não podem deixar queimar. Senão amarga. E muito cuidado a fazerem isto. Se não tiverem prática. Puxer com o fogão não faço. Ora, nesta altura eu vou juntar então um bocadinho de água. Ele já está com uma cor boa. Olha. Vão ver? E agora. Eu vou colocar aqui o molho do pato. E vou. Adicionar. Escurece um bocadinho mais o nosso molho. E dá-lhe um gosto assim meio agridoce. Aquele gostinho da laranja. Fica muito bom. Eu coloquei aqui só um pouquinho de água. que é para diluir aqui duas colheres de sopa, assim, rasas, de farinha maisena, que é para engroçarmos o molho do nosso pato. E olhem. Comece a abudar. E aquele excesso de gordura que ele possa ter, aquela camada de gordura, quando nós fazemos pato, ou quando fica sempre assim uma camada de gordura por cima do nosso molho, basicamente desaparece quase todo. Estão a ver? Estão a ver? Estão a ver? E vou colocar sal. E vou também colocar um bocadinho. Isto não chega a ser uma colher de café. É meia colher de café de pimenta. Vou-vos mostrar como é que convém termos assim uma tesourinha para trinchar, esta tesoura é boa para cortar pato, frangos, de churrasco, leitão, mas se não tiverem, eu até pus aqui uma tesourinha, aqui assim, para vocês verem, que eu acho que esta tesoura vocês, qualquer pessoa, têm em casa, que é a tesourinha do peixe, mas que dá para cortar outras coisas também. Então, eu já que tenho esta, vou utilizar esta. Começamos por cortar assim o nosso patinho, assim, ao meio. Vamos cortá-lo mesmo assim ao meio, literalmente assim aqui ao meio. Ele até está bastante em rinho, nem é preciso estar aqui a fazer força nenhuma. Tiramos assim também a asa. Este excesso de pele que eu vos tinha falado, foi só aquela gordura que era para proteger a carne, para que ela não ficasse seca. Esse excesso de pele agora, há quem goste, mas aqui assim na gola da carne, ao pé do pescoço, eu não aconselho. Não é lá muito bom, não. Tiramos também este bocadinho aqui, assim, desta parte, que é para deixarmos o peito do pato, assim, estão a ver, para podermos então tirar daqui umas febras bonitas. Eu aqui já não vou pôr a tesoura, vou utilizar uma faca. Por isso é que eu vos digo, para cortarem as carnes frias. Quando chega ao osso, em vez de insistirmos com a faca, podemos simplesmente fazer isto. Vejam como está esta carne por dentro. Vejam. Temos aqui o biscozinho, podemos aproveitar ainda, desfiar, tirar esta carnezinha que é que está, esta febra, e a colocar no arroz. Podemos também cortar, assim, esta parte, aqui que é a parte das costas, não é? E isto é para acertar, para acertar aqui o pato, para podermos ficar com o peito direitinho, aqui assim, olhem só, estão a ver? E olhem que bom que fica. Olhem só como está este patinho, olhem. Estão a ver? Ou está a perder tempo a ensinar-nos como é que se corta? Há muita gente que não sabe, e às vezes, quer dizer, o pato está assado, está tão bonito, não é? E depois vamos querer colocá-lo na mesa, e vamos esquengalhar tudo, uma coisa que está tão boa e tão saborosa, porque os olhos também comem, não vamos colocar o pato na mesa, todos feitos, não é? Tem que haver um método de corte, isto é muito importante, não é só a comida estar com paladar, é muito importante esta fase do corte. Vou tirar aqui este bocadinho aqui ainda da bola, pronto. E o peito é o tal processo, assim, um bocadinho que a faca, assim, um bocadinho enviosada, assim, não a direito, assim, que é para lhe dar um ar mais bonito, fica com um corte mais bonito. Meus amores, isto é muitos anos de experiência, 25 anos a trabalhar em restauração, muitos anos de experiência. Ora, o nosso arrozinho está prontinho, agora vamos deixá-lo aqui 2 minutos ou 3 só, aqui a ganhar uma corzinha. Meus amores, eu quero que vocês vejam como está este pato, parece leitão, olhem que maravilha. Vejam, quero que vocês vejam o processo todo. Quem gosta de culinária vai assistir ao vídeo com certeza absoluta até ao fim. Não vamos deixar a mail, só mesmo aquelas pessoas que chegarem ao mail e dizem assim, ah, isto é complicado, eu não vou fazer isto. Então pronto. Então essas pessoas não vão assistir, mas eu não vou deixar de ficar com o vídeo um bocadinho mais longo, só porque há pessoas, ah, as pessoas não assistem vídeos com não sei quanto tempo. Pois não sabem o que perdem. Eu sou uma vaidosa com as minhas coisas. Eu adoro cozinhar e adoro ver o resultado das coisas. Olha, vamos colocar aqui também uma ou outra perninha. Podem desfiar um bocadinho deste pato e colocar no vosso arroz de forno. Também fica muito bom, aliás, para as crianças, para os pequeninos, já nem precisam estar a pôr uma fibra destas no prato. Metem-lhe um bocado daquele arroz. Está perfeito, está ótimo. É arroz de pato. Não vou pôr muito, porque depois põe-se numa molheirazinha e põe-se a molheira na mesa. Vamos tirar o arroz do forno. Vejam o aspecto do arroz, olhem só. Olhem, estão a ver? Vamos picá-lo assim. Eu vou colocar, então, aqui um bocadinho, mais daquele pato, daqueles bocadinhos que eu tive a partir o pato, né, que sobraram aqueles bocadinhos de pato. Vou colocar aqui. Olhem que maravilha. Então, vamos colocar aqui umas laranjinhas. Vamos enfeitar aqui o nosso pato. Colocar aqui batatinha à rodela frita. Meus amores, olhem aqui que maravilha. Olhem este arrozinho. Que bom. Está delicioso. Vou dar mais uma garrafada, porque está, de facto, muito bom. Então, mudando aqui um bocadinho de assunto, antes de eu mandar beijinhos aqui para vocês todos, para os que me seguem, começo por agradecer. Já estou nos 17 mil subscritores. Não estava nada à espera, quando eu fiz o meu canal. Foi simplesmente para partilhar aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que eu amo fazer. Também quero-vos dizer aqui que já tenho uma afinidade quase que com cada um de vocês. É uma conexão bastante grande. Já aqui subscritores me seguem já desde o início do canal, em que eu não os conheço pessoalmente, mas é quase como se fosse. E em forma de gratidão, e como também já sei um bocadinho de cada um de vocês, que me vão deixando nos comentários, eu gostaria também de partilhar um pouco mais de mim convosco. Portanto, fica aqui a promessa de que quando chegar aos 20 mil subscritores, eu vou fazer um vídeo a falar um pouco sobre mim. E vou então mandar beijinhos para alguns dos seguidores. Então, vou começar aqui pela Dona Ricardina Sabina. Vejam só de onde esta senhora comentou, da Indonésia. Beijinhos para si, minha querida. A Dona Antónia Elizabeth Sampaio Cunha, Dona Maria Esteves, Paula Guedes, também já uma querida habitual, Maria Costa, Maria Silva, Dona Celeste Lourenço, Sr. Virgílio Paulo Correia, Luísa Moraes, Nazaré Sousa, beijinhos, minha querida, Elizabeth Martins, Dona Maria Arruda, Gustavo Lopes, um beijinho para aí para o Brasil, meu querido. Sempre com os comentários muito carinhosos. Para a menina Ana Clara Lopes, sei que é nova por aqui. Seja muito bem-vinda. Dona Manuela Cristóvão. E então, fiquemos por aqui. Desejo-vos um ótimo domingo. Recebam então um beijo nos vossos corações. gratidão e até ao próximo vídeo. Tchau!